Bem amigos do Dimensão News, muito boa tarde pra você, tudo bem? Vinte e quatro graus a temperatura, né? Estamos entramando aí pra você, clima bonito, sol lindo, maravilhoso, né? Estamos da Regla, Lojas Regla e a promoção pra você do dia é com a menina, com essa moça bonita que é a Dani, que é a gerente da loja e as promoções de Natal que estão chegando aí. Dani, boa tarde. Boa tarde. Tem muita coisa? Muita novidade e também muita promoção. A gente tá mostrando de novo a entrada da nossa loja, quem não conhece a Regla ainda, é pra mim assumir agora. Sim. Quem não conhece a Regla, que ela é bem pertinho da Caixa Econômica Federal, em frente ao supermercado popular, ou quem vem na Avenida Fernandes Bastos, 437. A Regla aqui é bem fácil o acesso. A gente tem uma loja completa, com dois andares de loja, todo segmento feminino, masculino, infantil, cama, mesa e banho. Hoje a gente já entrou no clima de Natal aqui na Regla. A gente vai mostrar um pouquinho das nossas vitrines, que elas já foram feitas agora pro Natal. Tem algumas sugestões de presente e os looks, né? A gente tem que dar aquela renovada pro Natal, pra comemorar com a família esse ano. E aqui a gente tá mostrando algumas sugestões. Tem pra todos os estilos, todos os tamanhos. A gente vai mostrar aqui na sequência pra vocês. Essas são as vitrines da Regla essa semana. Semana que a gente deu a abertura pra temporada de Natal. E falando em Natal, a gente tem muita promoção também na loja ainda. Quem quiser antecipar suas compras, pra não deixar pra última hora. A gente tem no masculino camisetas a partir de 29, com 99. Bermudas masculinas a partir de 39. No feminino a gente tem blusas femininas a partir de 19. A gente tem uma linha de vestidos lindíssimas, com 30% de desconto. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o nosso setor feminino, que tá repleto de novidades. Os lançamentos da coleção de verão. Aqui a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho, olha. São peças. Aqui são alguns modelos dos vestidos longos. E eles têm mais de uma opção de cor. Olha esse branco aqui, uma sugestão também, já pro ano novo. Olha o laranja também. As cores mais vibrantes, elas vêm bem em alta agora, no verão. Essas peças que eu tô mostrando pra vocês aqui, são os lançamentos de verão da regla. Elas têm todos os tamanhos. E têm grandes variações de cor aqui, ó. Quem quer um pouco mais discreto? Aqui vamos mostrar. Olha que lindo esse conjunto rosa também. Mostrando pra vocês, ó. Ele tu pode... São peças, são vendidas separadas, tá? Aqui eu fiz uma sugestão, se tu quiser usar como conjunto. É uma calça pantalona. Ela tem esse detalhe aqui no bolso. Essa amarração aqui também, que ela... Daí ela se ajeita mais facilmente na cintura. Tem elástico atrás. Com essa regata aqui. Mas tu pode optar em levar só a blusa, ou só a calça. São algumas sugestões que a gente montou pra vocês, ó. Ó, nas costas os detalhes. E como eu falei, a gente tem pra todos os tamanhos, todos os gostos. Aqui só pra mostrar um pouquinho pra vocês. Ó, aqui são blusas de viscose. Nessa modelagem ali da rosa que eu mostrei. Olha a diversidade de cores, estampas. Essas aqui, elas continuam na promoção com 30% de desconto. Vale a pena vir dar uma conferida. Aqui a gente já tá mostrando alguma sugestão de vestidos brancos. Tem quem gosta de usar também no Natal. Ou já projetar seu look do final do ano, né? Não quer deixar pra última hora. Olha que lindo esse. Ele tem um tom... Não vai aparecer aqui, mas ele tem um tom de prata. Ele tem um brilho, um tecido muito bonito. O recorte dele. Tem esse modelo também. Esse modelo a gente tem no laranja, tem no rosa. Os longos também são bem elegantes também. Lembrando que tu pode parcelar tuas compras em até 10 vezes sem juros. A gente aceita todos os cartões de crédito. E tem crediário próprio, trazendo identidade, CPF, comprovante de renda e residência. A regla aqui, ela fica aberta das 9 às 19, sem fechar o meio-dia, de segunda a sábado. E a gente vai tá abrindo no domingo dia 11 e no domingo dia 18 o dia todo também. Quem quiser aproveitar o domingo, né? Pra vir fazer as compras, mas a gente vai conversando, vai mostrando durante a semana. Aqui eu mantei uma outra sugestão, ó. São outras opções que tu pode compor o look. Aqui tem mais de uma cor também. Um shortinho com um cropped. Aqui tem uma sugestão de um blazer. Agora vem bastante formatura. As festas de finais de ano. Então, tu já tem também. Ó, eu montei esse outro aqui atrás também, que é uma outra sugestão. Ele é um outro short. É um blazer também, mais alongadinho. E a gente colocou com um cropped. Mas tem infinitas cores aqui. Lembrando que a regla aqui em Tramandaí, a gente é uma rede de mais de 30 lojas no Rio Grande do Sul. Tem Capão da Canoa, Osório e agora aqui em Tramandaí. E a gente veste toda a família. A gente tem o infantil. Tem toda a linha de calçados feminino, masculino, infantil. E tem cama, mesa e banho. Cortinas, edredons, toalhas de banho, de mesa. Tem uma imensidade. Acho que é lá em cima. Pra mostrar um pouquinho que a gente não vai subir. Mas lá é o nosso segundo andar, que é o setor masculino, os caixas. Tem moda praia lá em cima. Também semana que vem eu vou mostrar a parte da moda praia. Também tá muito bonita. Aqui pra gente dar mais uma estendida no feminino. Mostrando um pouquinho pra vocês, ó. Lembrando que a gente tem a parte do jeans. Tem a parte do casual. O moletom, a moda fitness também, pra quem faz academia. A gente tem toda essa linha. Nike, Adidas, Fila, Mormai. Só tô mostrando um pouquinho pra vocês hoje. Pra vocês virem conhecer a regla aqui em Tramandaí. Que é bem fácil o acesso, como eu falei, na Fernandes Bastos. 437. Próximo à Caixa Econômica Federal. Aqui, olha a diversidade de cor de vestidos longos. E são peças, tem algumas que são peças únicas. Então, se tu gostou, vem separar o teu modelo. Porque depois não vai ter reposição. Tem alguns modelos que eles têm só amarelo, né? Pra nós entrar o ano novo. Também é uma sugestão. Já pensando nos looks de ano novo. Esse tom de verde, olha, ele vem como tendência agora no verão. Olha que lindo esse vestido. Ele tem uma abertura ali na frente. O tecido dele é bem leve também. Ele tem um caimento bem bonito. E nas costas, tu pode ajustar ele também. Esse modelinho, eu tenho ele em outras cores. Se não me engano, tem no azul também. Olha esse azul. Então, aqui hoje, eu mostrei só um pouquinho do feminino pra vocês. Estou convidando vocês virem na loja. A gente também tem ao fundo um setor de saldos e pontas. Então, tem peças selecionadas a partir de R$ 9,99. Lá também tem blusinhas, vestidos, calças. Tem uma série de peças lá. Vou chamar aqui meu ajudante aqui. Oi. Eu estava dando uma olhada na loja. Atenção mulherada aí, ó. A Regla tem muitas bermudinhas brancas, blusinhas brancas, para fazer o conjunto de Réveillon. Porque as festas do verão, para você sair à noite, tá? Para você pular o Réveillon na praia, para você realmente curtir um verão de bermudinha branca. Muito barato. Tem aqui na loja Regla todos os números. Tem outras cores também. Tem blusinhas, tem sandálias. Então, o verão está chegando com o designer bonito. E a Dani estava mostrando para vocês agora alguns detalhes aí. Eu estava olhando aí na loja. Realmente tem muita coisa boa. Muita coisa em brancô, para poder passar o verão e passar o Réveillon. Dá um pulinho na loja Regla, fica em frente ao supermercado popular. Vale a pena, aberto todo dia, para a gente conferir de perto. Tá bom? Para você, em Capão da Canoa, tem a Regla aí. Em Osório também. E aqui a Dani atende. Isso. Então, a gente aguarda vocês. Lembrando que é na Fernandes Bastos, 437, em frente ao Popular, próxima à Caixa Econômica Federal. De segunda a sábado, das 9h às 19h. Não fecha ao meio-dia. Tem elevador. O acesso é facilitado para o segundo andar. e a loja veste a família toda. É uma loja nova e vale a pena conferir. Porque é uma loja da Serra, é uma loja que veio para complementar a Entramandaí. Muitos modelos e muitos designers que você ainda não tem. Aproveita. O preço é barato e realmente coisa muito boa. Ah, outra coisa. Tem ponta de estoque, hein? A gente tem um setor de saldos e pontas a partir de R$ 9,99. Tem peças lindas lá, sem vestido. O preço do café. Exatamente. Vem conferir. Tá bom, então. A gente volta semana que vem. Obrigado. Um abraço. Um abraço. dropa de hoje. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma